Pronto, eu vim aqui a mostrar o meu bipé caseiro, feito totalmente com reciclagem. Eu vou explicar aqui o que eu usei. Eu usei dois canos de alumínio, dois, aqueles caninhos daquelas bolsas de criança para a escola, que é esse caninho de bolsa de criança, na ponta, duas borrachinhas, daquelas borrachas de amortecedor de moto, CG. Aí, os canos, junto de um jacaré, garra jacaré, como você pode ver, parafusado, furado com a broca parafusada. A mola de embreagem, de CG, aqui embaixo, como você pode ver. Aí, como você sabe, a força do jacaré é muita, ia danificar o cano. Aí, eu coloquei cinco voltas de fita isolante. Aí, pronto. Aqui o bipé caseiro, pintei ele de preto, como vocês podem ver. Ficou uma beleza. Ela ficou durinha, durinha. Olha, flexível, olha. Não mexe. Boa mesmo. Boa. Boa, 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 boa. Pois é, é isso aí. Para quem não tem 140 reais para comprar um, o negócio é improvisar. Essa, essa invençãozinha eu já vi no YouTube. Mas eu tinha com o que comprar, mas eu queria fazer o meu próprio. Ficou muito bacana. Valeu, galera.